Não sei, a gente ainda vê vocês picadinho, assim, né? É, só vai saber a evolução, né? E o pré-natal, licença, tipo, tudo bem? Tudo certo. Agora a gente vai ter que começar aí semanal. E daqui a pouco, duas vezes por semana. Sua mesa. Ou todo dia, né? Depende de quanto ele resolver, né? Exatamente. E o mundo. E o mundo. Tem um bocão. Olha. Olha essa boca. Não tem um. Não tem um. Não, mas... É, só um pedacinho ali, né? Tem mais líquido do que... Mais líquido do que pra sempre. Na bochicha, amor. Tá bom? Ah, tá louca, meu Deus, que boca de pente. Ele tá muito boitinho, já, meu irmão. O nariz tá melhor já que a sua cabeça tava apertada. Sim, fica achatado, né? Aham. Agora já inquilou um pouquinho. Já, quer ver? Ele tá levemente encostado só agora, o nariz. Nem tem mais fácil, né? É. Dá pra onde também, né? Tem esse detalhe. Gente, essa boca, assim, menina. Ai, que tal fofo. Como que ele tá? Ele tá com a cabeça pra baixo. Eu já... Pelo menos não saiu. Não saiu do seu quadro. Não. Eu tava esperando que o pique ia se mexer. A gente tem que fazer a janela de oportunidade. E quando o bebê resolve... Quando eu resolvo, ajuda. Acha a mão na terra, tá boa essa linha? Tá boa essa? Volta. Volta. Tira esse nariz da placenta. Tira esse nariz da placenta. Não. Olha. Ai, ele vai realmente, né, Lizinho? Fica mais estranho quando fica com a cara... É igual, tipo, encostado no vidro, assim, né? Não, não. Ai, senhor. Não. Não, depende até a ponta do nariz. Depende do quanto encosta na mão. Ai, senhor. Só na carreta. Só na carreta. Tá bom? Então, ele tá com a cabeça pra baixo. Dorso pro meio lado. A ilha tá na mesma posição. A gente tá desde as 28 semanas. Gostou dessa nessa situação. E... Ah, daí eu não sei. ...pra cima. Então, ele já saiu... Tava aqui, então... Tava mais pra cá. E esse... Já me rodou brando, já. Mostrando ali o documento. Aí sim. Mostrando. E pra cá... Os pés, ó. Um pezão aqui, ó. Nossa, chutou. Ixi, Mari. O outro pezão aqui. Com a mãozinha indo pegar o pé, ó. Ó, tá vendo? Ó. E esse pé que tá chutando aqui demais. É uma pressão. Sete centímetros de pé. E o nariz na placenta novamente. Bonitinho. Então, vamos ver. Então, a cena tá bem maravilhosa. Aquele novo. O maior bolsão aqui. Tudo isso é líquido. Tá maravilhoso também. É, eu ia perguntar. Isso tá bem bom. É bastante líquido. Tem uma menina do grupo ali. Que ela tá... A DPP dela é igual a minha, né? É. Ela segurou a bolsa dela essa semana. Vem ontem, o bebê. É, mas você sabe que a gente não consegue prever, né? Se você vai romper bolsa ou não, a gente vê o volume. Sim. Eu posso ter até casos que rompeu a bolsa e o volume tá normal, numa cultural, né? Em casos que ele ficou abaixo e não rompeu a bolsa, né? Ele ficou baixo por outro motivo. Sim. Por uma produção insuficiente. Vamos ver o quanto eu tô crescendo. Então, o diâmetro, a circunferência do punho, tamanho e formato normal. Tá? A cabeça bem linda. Eu sinto bastante risgada e com uma pressão na briga. Provavelmente é ele... Da cabeça. É, ele não, ó. Mexendo a cabeça. E é natural porque a cabeça vai moldando a pélvica agora, né? Então, é uma briga ali da pélvica com a cabeça. Tá? 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 Lindo. 138 batimentos por um. Tá tudo mal. Olha que bonitinho. Atos e ventrículos. Um ao esquerdo e direito. Uhum. Bem para o outro. Descemos. Chegamos para o águia do mundo. Muito bem. Olha a classe do estômago. Veio. O que você está tirando? O que você está tirando? A alma está bem lá embaixo. Porque ele está tirando o corpo inteiro. Não sei. Vocês estão incomodando, né? Estão cutucando ele, né? Ele vai e responde. Falei, ele estava quietinho no meu canto. Se vocês quiseram, eu me cutucar. Maravilhoso. Oso feio, oso da pélvica. Ó, se não chegou na mão. Vou pegar o nariz. Se não chegou na mão, né? Vai pegar. Está com as pernas dela, o joelho? O joelho está aqui. O cotovelo está aqui, ó. Vai tentar apertar. Está bem em posição fetal, né? Aham. O joelho com o cotovelo. O que é que está com essa mãozinha? Dá uma olhada, gente. Tem coisa. Hum. Ah, não? Ui. Ó. Olha o meu filho. Olha o meu filho. Isso. Tira o rochinho, tá aí. Ai, que bocão. Que bocão lindo. Que bocão lindo. Que bocão lindo. Que bocão lindo. Corte o outro lado. Aqui. Isso que escondeu o rosto. Não, é. Nas últimas. Eu só peço. Não, não. Ai, agora eu estou com o rosto. Ai, agora eu estou com o rosto. Ai. 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 Meu Deus, que bocão lindo. Ó o bico. Aham. Ó o bico ali, amor. Aí ó, se a gente põe os dedos na pele, eu esconde o rosto, tá vendo? Aham. É isso que eu descasquei. Tá vendo? Esse bico. Olha o tamanho. 43 centímetros, 2,667. Ó lá. Que bocão muito bem. Ó. Já me passaram, já me me hoje. Tá vendo? Tá mantendo uma corvana ascendente desse medo. Que é super bem. É sinal de bem. Aí virou, cara. Nossa, virou. Agora. 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 Olha lá. É agora. Nossa, agora eu me levou lá pra dentro e pôs o braço na frente. Só quis deixar. Ele mandou um beijinho. E dois, né? Um sim, ó. Tá vendo que ele tá assim? Ó. Ó. Sai daqui da 20 mil. Ele fez assim. Que saco, né? É, mano. Tem pobre, chato aí, tipo, do cano. E ela vai cutuca mais. Tá vendo que ele vai cutuca mais. Ai, eu faço isso direto pra ele. Quando ele não mexe. Eu sei. É que você virou se você tivesse essa mão gordinha. Ai, meu Deus. Essa mão gordinha. Ai, meu Deus. Essa mão. Tá vendo que ele tá? Comprido, né? Ó, virando pra trás. Ó, virando pra trás. Ó, tô vendo ali. Ai, que mãozinha. Ó, meu Deus. É, quando ele cansou da gente. Resolveu se esconder. Tudo bem. É que você foi muito lindo. Hoje você tem direito. Tá tudo super bem. Super bem. Ó, os cabelinhos. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Sai do da cabelo. Vai ser meio pouquinho cabelo, né? Ah, eu achei que tem até. É o caso do Lúcio, ó? Não extremamente, mas eu achei que tem, ó. Porque tem meio bem que a gente nem vê. Aham. E a gente vê o dedo. Isso tem polícia anáxica. Então, tudo. Não, acho que coisa que... Não tem comprovação. É. E ele fazendo bico, tá demais. Aham, esse bico é um lindo.